Olá, meu nome é Marcela Poline Gomes, sou integrante do projeto Práticas Integrativas e Complementares na Renda de Atenção à Saúde e meu trabalho é intitulado Plano das Medicinais com Potencial para o Tratamento de Cólicas Menstruais, orientado pela professora Teila Ceolim. A cólica menstrual é um distúrbio ginecológico, chamado de disminorreia ou também de síndrome da dor menstrual e ocorre durante a descamação das paredes do útero, no período pré-menstrual, gerando uma dor incólica em região de baixo ventre. Nesse sentido, as práticas integrativas e complementares buscam auxiliar no tratamento e prevenção desses sintomas. Sendo assim, o presente trabalho possui como objetivo relatar as atividades extensionistas do projeto Práticas Integrativas e Complementares na Rede de Atenção à Saúde no Instagram acerca das plantas medicinais com potencial para tratamento das cólicas menstruais. Trata-se de um relato de experiência relacionado a duas postagens realizadas no Instagram do projeto, sendo uma dessas postagens um vídeo acerca das plantas que serão citadas em breve e outra postagem relacionada a cinco informativos também relacionados às plantas. Nas publicações, foram abordadas as seguintes plantas, alecrim, camomila, funcho, gengivre e mentrasto. Na publicação dos informativos, obteve-se 362 visualizações, 88 curtidas e 4 comentários. Já na publicação do vídeo, obteve-se 263 visualizações, 47 curtidas e 7 comentários. Bom, o alecrim possui propriedades antioxidantes, antimicrobianas e anti-inflamatórias, sendo indicado para cólicas, tensão pré-menstrual e menstruação irregular. Já a camomila é indicada para cólicas por ser uma planta antiespasmódica, além de ser anticiolítica e sedativa leve. Porém, ela é contraindicada em gestantes, visto que o efeito antiespasmódico da camomila causa o relaxamento da musculatura lisa. Já o funcho possui propriedades antiespasmódicas, assim como a camomila, além de aumentar o fluxo menstrual e ser galactogogo, ou seja, também é indicado para lactantes. Já o gengibre possui propriedades anagésicas e anti-inflamatórias, que causam o alívio da dor das cólicas menstruais, além de atuar no alívio da náusea e do vômito. O mentrasto atua contra a disminorreia e dores intestinais, além de sua atividade analgésica em dores nas articulações. Concluindo, então, as planas medicinais configuram-se como uma forma de cuidado eficaz contra as cólicas menstruais. As atividades realizadas pelo projeto PIC-HAS no Instagram configuram-se como ações de educação e saúde, com o intuito de promover saúde e bem-estar às mulheres. Legenda por Sônia Ruberti